A terceira base de Yankees avisa que é a suspensão da maneira de fazer um favor e que tem 20 anos de béisbol sem um time-out. Pedir a esquadra um bom ano para sossegar fisicamente e mentalmente e preparar para o futuro. E a rota avisa que está aberta em 2015 e que terminasse o contrato de três anos com falta com Yankees. E dia de batir com a competência de weightlifting. O deporte de weightlifting não está nada fácil. Em jovens e também adultos está com a gente de smag, mas depois está stop. Está alguma queda e está trem duro para a competência de Edi Batiko do Complejo Deportivo Franz Figueroa. Eu espero que muitos homens não vão seguir o deporte de weightlifting. Tem um par de trabalho, mas eu quero que o tempo não venha de voltar. Este adulto também tem que estar com a stop ou não seguir em gelo? Não, não, muitos homens não vão seguir. Porque nós temos dois atletas que classificaram. Está Jennifer Peters, que classificou para o Centro-Americano. E não tem Uri Hook, que classificou para o Centro-Americano. E a competência aqui é para ver se a gente vai progressar. A competência é para o dia 25 de anuário. Normalmente, você espera um monte de participantes? Sim, nós temos outros grupos de CrossFit, Aruba CrossFit, nós participamos com nós. E nós participamos com 8 ou 9 atletas. Nós temos um grupo mais grande, não é? Sim, sim, sim. Isso é muito interessante, porque nós temos outros grupos de competência contra o Bosnão. Sim, sim, sim. Para nós é muito bom também. Sim, sim. Sim, sim. É isso aí, Franz Figueiredo.